Oi pessoal, meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou dar ideia de atividades com pop-it. Aquele brinquedo ficou super na moda e agora tá ficando um pouquinho de lado. Então eu vou dar ideia para vocês de brincadeiras para utilizar o pop-it. Ele em si já é uma atividade bem bacana para desenvolver bastante a coordenação motora fina, o desenvolvimento de pinça, que a criança vai ter que apertar ali para trabalhar bastante essa musculatura do dedo. Muito importante a criança trabalhar bastante os músculos da mão para facilitar ela futuramente na hora da escrita, para ela conseguir pegar o lápis com mais facilidade. Então a gente trabalha bastante nessa primeira infância o movimento de pinça, a coordenação motora fina com a pontinha dos dedos, com os dedos, até mesmo com as mãos, ela fazer bastante movimento. Então a gente brinca bastante de massinha, bastante de rasgar papel. É atividade bem simples, que para a gente é só uma brincadeira de passatempo, mas não. Ela está desenvolvendo bastante a musculatura da mão, muito importante para a criança futuramente. Então bota a criançada a brincar de massinha, bota a criançada a rasgar papel. Tem muita criança que não sabe nem rasgar papel, gente. Então bota aí, pega uma revista velha, pega um jornal e dá para a criança rasgar para ela trabalhar bastante a musculatura da mão. Mas no vídeo de hoje eu vou dar umas 10 atividades com uns pop-its para você trabalhar também essa musculatura da mão com o movimento de pinça, utilizando eles. E pop-it em si já está para trabalhar bastante coisa. A gente consegue trabalhar bastante a coordenação motora fina, a concentração, a criatividade, cores, formas, números. Então dá sim para trazer o pop-it para um brinquedo de anti-estresse, um brinquedo pedagógico. Tem quadrado, tem redondo, tem de várias formas, tem de animais. O pop-it em si foi, ou até mesmo ainda é um brinquedo de modinha. A gente consegue trazer ele para o nosso mundo pedagógico com atividades bem lúdicas que desenvolvem a criança. Então eu vou dar ideias para vocês bem na educação infantil, mas você pode sim já trabalhar ela no ensino fundamental, com a matemática, com as letras. Dá para sim trabalhar bastante o esporte. Esses meus aqui são pequenininhos, mas tem uns grandãos que dá para fazer ainda mais atividades com eles, tá? Eu tenho só esses pequenininhos aqui que eu quis mais pegar com as formas. Esse meu aqui, ó, tem até letras e números. Aí não sei se vocês vão conseguir ver, mas o meu aqui tem até letras e números. Então quando eu comprei eles, eu já comprei por ser um brinquedo que estava na modinha, que eu gostei bastante para deixar no carro, na bolsa, mas também já olhei com fundo pedagógico. Dá sim para fazer atividades com fundo pedagógico usando pop-its. Então aqui eu vou dar só algumas ideias bem especial, mas dá para trabalhar bastante coisa com pop-its. Esse brinquedo aqui foi pensado mais para as crianças com autismo, que elas têm a necessidade de estar com alguma coisa na mão, ou se desestressando, ou jogando a sua energia para alguma coisa. Então esse brinquedo aqui é mais pensado para os autistas, mas a gente consegue sim trabalhar com as nossas crianças, na educação infantil, no ensino fundamental, dá para fazer bastante atividades. Se você gostar desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, comente o que você quer ver, qual atividade que você gostaria de ver, para poder trazer mais conteúdo assim para vocês. Se você gostar do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho, bora fazer esse canal crescer, chega de bola lá, e bora lá para o vídeo. O material que eu vou usar, os pop-its, né, eles são os principais. Eu vou usar também esses cartões aqui. Aqui no canal já mostrei como é que eu plástico sem plastificadora. Eu plastifiquei eles porque eu vou usar cores, e também eu vou usar essa caneta que ela apaga com plástico. Ó, se eu fizer aqui, ó, eu posso apagar depois. E eu posso usar várias vezes. Aqui também eu usei as canetinhas coloridas. Essas canetinhas são canetinha hidrocor mesmo colorida, que sai com água, bem fácil acesso. Só que ela não tem tanta pigmentação. Ela fica assim e também ela vai secando, parece que ela vai sumindo. Mas para fazer a atividade, que eu vou fazer aqui para ele apertar, é, aqui tinha duas roxas, aí eu vou fazer aqui quatro azuis. Aqui também ele pode pintar, a própria criança pode pintar, mas como eu vou querer foco com os pop-its, isso aqui ele pode fazer em outro momento. Aí aqui eu vou botar o amarelo, amarelo, ele sai bem rapidinho. Ó, vai secando, aí parece que vai sumindo. Mas dá super para fazer uma atividade. A criança também brinca com bem pouco tempo, né? Ela tem, ela se dispersa mais rápido. E aqui ele vai apertar o número de bolinhas que tem aqui. Então tem duas roxas, tem quatro azuis, ou ele pode deixar, você pode deixar tudo desvirado aqui, todos os pop-its. E ele pode colocar sementes, que também dá para incluir a semente, fica bem bacana. Aqui eu coloquei feijão, tem milho, tem arroz, pode ser semente de outra coisa. Então ele vai ter que colocar duas sementes no roxo. Então eu vou colocar aqui dois feijões no roxo, e assim vai. Aqui eu peguei um pedacinho de papel, você pode imprimir para deixar mais bonitinho, mas eu peguei bem simples mesmo, folha de papel sulfite e caneta, canetinha mesmo, essa canetinha aqui. E aí ele tinha que apertar três bolinhas. Também dá para fazer para somar três, aí depois aperta mais dois, quanto que fica. Ou também dá para deixar a continha já pronta. Isso aqui é bem fácil fazer. Essa aqui também é bem bacana, ao invés de colocar aqui, se você não quiser imprimir, pastificar, dois, quatro. Aqui a criança eu acho que tem que dominar um pouquinho já os números, mas aqui ele já domina bem os números. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, as folhinhas para vocês imprimir, e se vocês quiserem fazer, se você não tiver o pop-it, dá para fazer só com a canetinha hidrocor, e aí você faz aqui ao contrário, quantos roxas? Aí vai pegar a canetinha roxa, e vai pintar duas bolinhas roxas, azul vai pintar quatro, dá para fazer a brincadeira sem os pop-its. Mas o legal do pop-it é que a gente desenvolve um movimento de pinça aqui, a ponta dos dedos, coordenação motora fina. Quantos roxas que a gente vai apertar? Agora quantos azul? Dois. E agora quantos verdes? Conta um, um, dois, três. Isso, dois, e depois quantos? Um. Vai, aperta dois, um, dois, Agora você vai escolher uma semente para colocar nesse buraquinho. Qual semente você vai escolher? Feijão. Então coloca um, dois, três. Isso agora conta. Um, dois, três. Muito bem. aqui tem um vermelho no meio, aí você vai apertar um vermelho no meio. E agora você vai apertar qual laranja? Onde que está o laranja que está igual aqui da foto? Muito bem. E agora o amarelo. Você vai colocar os pompons onde que está cada buraquinho. O vermelho no vermelho no meio. O vermelho no meio. Você vai apertar igual? Está ali, dois roxos, quatro azul, três verde. Bora lá. Dois roxos, agora quatro azul. Um, dois, três, quatro. Agora três verde. Um, dois, três. Agora quatro amarelo. Onde está o número quatro? Agora o número três. Cadê o três? Agora letra A. Agora letra I. Agora a gente vai fazer uma soma, é adição. A gente vai apertar quatro bolinhas azuis e uma vermelha. Então a gente vai começar com o vermelho. E a gente vai apertar uma bolinha vermelha. E depois quatro bolinhas azuis. Combinado? Então vamos lá. Um vermelho. Agora quatro azul. Um, dois, três, quatro. Agora a gente vai colocar a semente. Se você quer qual semente? Arroz, tem milho, tem feijões. Um, dois. Vamos contar quantos arroz tem? Começa aqui do vermelho. Conta pra mamãe. Quantos arroz tem? Um, dois, três, quatro, quatro. Agora você vai pegar três verdes, três bolinhas verdes e três laranjas. E você vai pegar quantas sementes? Agora a gente vai contar quantos milhos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e seis. Conta o que tem aí. Conta. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Você vai fechar os olhos e você vai pegar uma bolinha e vai apertar ali no copo. Que cor que é, Maxwell? A cor. Então eu vou apertar o A? Uma. Uma. Agora outra cor. Obis. Isso. Agora mais uma bolinha. Fecha os olhos. Que cor que é, Maxwell? Meio. Amarelo. Aperta uma bolinha. Agora você vai fechar o olho e vai pegar uma cor e um papelzinho. E aí você vai apertar as bolinhas. Fecha os olhos. Qual cor que você vai querer? Vermelho. Vermelho. E qual número que você vai escolher? Fecha os olhos. Então é três vermelhos. Um, dois, três. Agora outra cor. Fecha os olhos. Qual cor que você quer? Azul. Vamos deixar aqui em cima. E fecha os olhos. Escolhe um número. Fecha os olhos. Qual o número? Dois. E que cor? A flor. Então a gente vai apertar. Dois. Azul. Ui, aqui já tá. Tudo apertado. Vamos arrumar aqui. Tá, vou apertar. Dois azuis. Aperta. Um. Dois. Dois. E agora fecha os olhos e escolhe mais uma cor. Que cor é essa? Roxo. É meu bonitinho. E que número que vai ser? Um. Um. Então roxo aperta um. Um. Muito bem. Agora a gente sobrou o número. Que número é esse que sobrou? Quatro. Quatro. De qual cor que a gente vai apertar quatro cores. Quatro bolinhas. E que ele fecha os olhos. Fecha os olhos. Laranja. Vamos apertar quatro bolinhas laranja. Conta bem alto. Um. Dois. 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 Muito bem.